Carlos Roberto de Oliveira, ou Roberto Dinamite, hoje com 68 anos, vem passando por um drama pessoal. Ele foi acometido por um câncer de intestino e está em tratamento desde 2021. O canal Estué Futebol levantou um pedido de orações num vídeo, e a quantidade de pessoas que se mostraram solidárias nos deixaram muito satisfeitos. Na última semana, Zico, uma lenda do nosso futebol, fez uma visita ao Roberto e ficou emocionado com tanta força interior que tem o nosso craque Dinamite. Não somente o galinho tem prestado apoio, como diversas personalidades do Brasil e do mundo. Mas, engana-se quem pensa que a vida de Roberto Dinamite sempre foi fácil. Sobre isso e como ele está atualmente, é o que iremos abordar neste vídeo. Com uma infância bastante difícil, Roberto teve sérios problemas de saúde. Era uma criança batida e muito magra. Apaixonado por futebol, chegava correndo da escola para jogar pelada. Sem querer, nos desses rachões, o irmão dele deu-lhe uma bolada na coxa durante um jogo e ele precisou fazer uma cirurgia aos 7 anos. Havia princípio de osteomielite na perna. Por causa desse incidente, Roberto ficou três meses internado com gesso nas duas pernas. A mãe dele não o deixava sozinho um instante. Mesmo diante desses fatos, Roberto não se curvava às adversidades. Seus pais cobriam de mais afeto para ele superar aqueles delicados momentos. Porém, ele seria visitado mais vezes pelos percalços da vida. Aos 12 anos, fez nova cirurgia na perna esquerda. Após exames, foi diagnosticado pus no osso e ele ficou internado mais três longos meses. Muitos não davam nada por ele e até acreditavam que o adolescente não duraria. Dinamite superou essa difícil peleja e, posteriormente, passou a ser considerado por muitos o maior ídolo da história do Vasco, imortalizando a camisa 10. Roberto Dinamite é o maior artilheiro e o jogador com mais jogos na história do clube. É também o maior goleador do campeonato brasileiro, do Carioca e de São Januário. Além disso, ele foi presidente do clube entre 2008 e 2014. Recentemente, o Vasco inaugurou uma estátua de seu maior ídolo em seu lendário estádio como forma de homenagear todas as glórias e feitos que o ex-jogador fez pelo clube. O evento contou com a presença de grandes vascaínos como Carlos Germano, Bebeto, Mauro Galvão, Antônio Lopes, Mauicinho, entre outros ídolos. Além de antigos rivais como Zico e Júnior, ex-jogadores do Flamengo. No início do mês de novembro de 2022, Dinamite teve dupla alegria ao comemorar o acesso do Vasco à Série A, recebendo um abraço caloroso de sua neta Valentina. Ele legendou uma de suas publicações em seu Instagram. Felicidade dupla está em casa e assistiu a vitória do Vasco. Como é bom receber esse abraço, Valentina! Roberto Dinamite deixou, em agosto, o hospital onde estava internado há duas semanas. O ídolo do Vasco recebeu alta após passar por cirurgia no intestino. O ex-jogador postou um vídeo em suas redes sociais informando sobre a alta médica e agradecendo a todos que se preocuparam com ele nos últimos dias. Descansar um pouco mais, ficar com a família, ficar mais forte. Se Deus quiser, logo, logo, vamos estar juntos. Um abraço a todos e muito obrigado pelas orações. Fala, galera! Como todo mundo sabe, eu tive que fazer uma cirurgia de emergência, mas graças a Deus já estou em casa com a família, está tudo tranquilo. Apareceu um tumor, que eu vou ter que fazer um tratamento e mais do que nunca conto com a corrente, com o pensamento positivo de todos vocês. Vamos estar juntos também nessa batalha. Desde já, obrigado. Agradeço também a toda a equipe do Hospital Rio Mar e, em especial, o doutor Paulo Reis. Dinamite recebeu uma visita, mais do que especial, na última quinta-feira, 24 de novembro de 2022, o também ex-jogador do Flamengo, Zico. Rivais em campo e jogando em times diferentes quando estavam no auge, os dois mostraram que, fora dos estádios, eles vivem uma amizade forte. A ex-estrela do Vasco aproveitou a postagem ao lado de Zico para mandar energia positiva para os jogadores da seleção brasileira, que estrearam na Copa do Catar e ganharam por 2x0 da Sérvia. Em sua publicação no Instagram, Roberto agradeceu a visita. Hoje eu tive o prazer da visita do meu amigo Galo. Conversamos muito sobre Copa, netos e vida. Obrigado, amigo, por trazer sua força e seu carinho nesse momento que estou em tratamento. Amizade eterna. E vamos que vamos, um dia após o outro, com muita fé. Sempre. Vamos, Brasil. Estou aqui na torcida. Zico ficou emocionado com tanta força interior do amigo e aproveitou o post para elogiar. Sempre muito bom te rever, Bob. E energia positiva sempre. Sua garra e sua fé são importantes neste momento. E saiba que Deus está no controle. Os seguidores de Dinamite também não ficaram para trás e lotaram a publicação de comentários. Um dos comentários foi A diferença se vê aí, ídolos em suas torcidas, mas que na caminhada torcem juntos pelo mesmo clube, a vida. O canal Isto É Futebol agradece aos inúmeros fãs e admiradores de Roberto Dinamite, os quais, por meio de suas orações e mensagens de apoio, demonstraram eterna gratidão ao ídolo e solidariedade com o próximo. Estamos juntos nesta empreitada, pois confiamos na providência divina e seguiremos assim, acreditando que o Deus do impossível está no controle de tudo. E logo, logo estaremos anunciando aqui a cura do nosso craque. Um forte abraço a todos. Um forte abraço a todos.